Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Carbon Battle Royale aqui no canal e eu falo galera, eu aprendo muito mesmo com vocês vocês já me deram algumas informações muito importantes que eu estava na dúvida e é muito bom, por isso que eu falo galera, sempre deixem aí nos comentários dicas e sugestões porque me ajuda muito e ajuda muito a série também, beleza galera? E velho, já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações também no sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhuma série que está por vir aqui do canal e garanto galera que vai ter muita série bacana e é o seguinte, estamos aqui com o nosso Audi Lemans, que é o carro do Darius, o carro do chefão do jogo um dos melhores carros do jogo, me falaram que ele só perde para a BMW M3 GTR que é claro, a destruidora né galera, não tem como aquele carro, qualquer jogo que tiver ela, ela vai ser o carro mais apelão do jogo e me falaram o seguinte, o Audi R8 galera, para quem não sabe esse Audi Lemans aqui vou até selecionar ele para vocês verem tá o Audi Lemans galera, é um protótipo do R8 tá o R8 ele foi feito depois, baseado no Audi Lemans, isso aqui era tipo o conceito mesmo do R8 tá e é o seguinte, o R8, eu já expliquei para vocês, quando ele tem dois canos de descarga de cada lado ele é a versão V8 4.2 com 420 cavalos a versão V10 do R8, ao invés de ter duas saídas de escape de cada lado ela tem uma bitela de cada lado aí quando você vê um R8 com uma bitela de cada lado ele é um V10 5.2 com 525 cavalos aí tem a versão Plus com 550 cavalos tá e só que as variantes é mais ou menos isso porém o motor continua sendo um 5.2 V10 no caso desse aqui era para ele ser o V8 porém vocês me falaram que o Audi Lemans sendo conceito no Gran Turismo ele tinha um motor V10 de turbo com 600 cavalos galera por isso que esse carro é tão apelão aqui no jogo porque ele tem um V10 de turbo de 600 cavalos e ele realmente pode fazer isso galera porque é um carro conceito, tá ligado? então eles podem colocar o motor que eles quiserem no carro conceito não necessariamente o carro que vier depois o carro oficial mesmo não vai ter o mesmo motor acontece de verdade isso daí e agora galera, vamos trocar o automóvel? vamos trocar? qual automóvel que eu vou vender aqui para abrir espaço na nossa garagem? cara, o Zonda eu não consigo vender galera o Zonda não tem como vender V12 sempre será V12 vamos vender agora o 918 RSR vamos vender ele aqui caramba, mas dá dó vender também vamos vender o Zonda galera vamos vender o Zonda agora eu vi que eu gosto muito do 918 mesmo que doeu o coração ter que vender esse carro doeu de verdade galera eu senti até um aperto aqui agora meu Deus, eu gosto muito de Porsche galera não adianta eu gosto muito de Porsche é uma marca das minhas preferidas e velho, vamos brincar de Porsche hoje? vocês estão me falando que o 911 GT2 aqui nesse jogo é muito apelão deixa eu ver se a gente já tem o GT3 não temos o GT3 né não temos o GT3 é aqui pelo jeito ainda não temos o GT3 vocês falaram também que o GT3 é muito apelão tá? e o GT2 também então vamos testar hoje o Porsche 911 GT2 que pra quem não sabe essa versão é a geração 996 do GT2 tá? é uma versão semipista do 911 feito pra realmente corrida esse carro no caso tem um 6 cilindros Boxer Biturbo câmbio manual, tração traseira velho, mano daquele jeito galera espetacular daquele jeito eu sou absurdamente fã desse carro tá? dos carros GT2 da Porsche eu sou fã de todos eu gosto muito do 911 GT2 RS que é o último que lançou que tem câmbio PDK tá maravilhoso o carro é um dos carros mais rápidos do de Nürburgring Nostleife que é um dos circuitos mais difíceis e desafiadores do mundo galera então, mano Porsche 911 GT2 tem que se respeitar sempre não tem condição nenhuma, tá? já colocamos ele totalmente tunado aqui vamos ver se a gente tem um body kit legal pra colocar nele ó a gente tem esse e temos o terceiro aaaah o terceiro chamou, hein? o terceiro chamou, galera que body kit bonito, velho ainda tem o 4 que ele fica mais agressivo ainda só que o terceiro eu acho que tá de bom tamanho, né? dá pra gente colocar também um capô aqui, ó bem agressivo deixa eu ver qual que a gente tem vamos colocar esse speedline aqui não vou colocar hoofscoops aerofólio, eu acho que o padrão do GT2 é o top mesmo não precisa trocar ele e GT2 combina sempre com roda BBS porque na vida real os GT2 sempre vêm com roda de BBS, galera então, nada melhor do que colocar uma BBS nele agora, escolher a BBS que vai ser difícil, né? caramba lindo, viu? tapa na cara com qualquer uma essa aqui, essa RS GT e essa RK ah, vou colocar RK, velho meu Deus do céu que coisa linda, galera que coisa maravilhosa, velho que coisa maravilhosa o carro já é extremamente baixo original a gente ainda vai rebaixar ele mais ainda olha só que tapa na cara que tá ficando esse carro, velho olha que tapa na cara a gente pode colocar ali um vermelhão aqui, ó mas o vermelho eu acho que fica too much, galera não vou colocar rosa antes eu acho que vocês já ficam pensando ah, ele vai colocar rosa, não Porsche eu acho que combina com amarelo, velho ainda mais um GT assim, ó aí vocês vão falar ah, Vibri é o modo prego realmente pode ser considerado sim o modo prego aqui com esse amarelo metálico, né, mano nossa, galera mano, eu não achei que ia ficar tão bonito não, ele é original vocês viram que não tava tão bonito assim, não mas olha com a tunagem como que ele ficou, velho olha a tunagem como que ficou você é louco, cara arrisco a dizer que foi um dos carros mais bonitos que a gente tem, viu arrisco a dizer vou focar aqui em cima agora, tá, galera pra gente liberar logo a Race War aqui do Darius não do Darius mas do território aqui de cima vocês me falaram que eu não libero carros novos vocês me falaram que eu libero um vinil diferente e teve gente que me falou que eu libero a M3 GTR fazendo essa Race War por isso eu tô querendo dar um foco aqui nesses eventos pra liberar logo a M3 GTR, né, mano porque M3 GTR sempre será M3 GTR vamos lá, galera tô louco pra testar esse GT2 ele tá... ah, eu tenho que trocar a Yumi também, galera ah, não eu já tô com o Samson aqui já tô com o Samson mas na verdade eu quero colocar o... o Sal mesmo o Sal todo mundo tá me recomendando falando que ele é o melhor companheiro de equipe aqui pra gente, tá e galera, a Yumi não é boa pelo seguinte antes, no jogo normal a Yumi, ela marcava os atalhos pra gente no mod aqui no Battle Royale ela não tá marcando mod ela é um drafter assim como o Sal com o Manic e tudo mais ela é um drafter o que é o drafter? aquele que passa na nossa frente e a gente pega vácuo, né porém, galera a Yumi, ela usa um Subaru e, velho, convenhamos tem gente que gosta de Subaru beleza, eu entendo, velho só que, velho, Subaru comparado com o Koenigsegg comparado com o 918 comparado com o Aldi Lemans velho, não é um carro absurdo não é um carro que acompanha esses carros, né por isso que a Yumi tava ficando atrás de todo mundo a Yumi, ela foi feita com o Subaru pra ser a que marca os cortes mano, e pra ser drafter não dá pra você ter um Subaru pra ser drafter, né, galera então aqui no mod não compensa em nada usar Yumi eu vou continuar usando o Sal, tá ainda mais que o Sal ele chama galhado vai ficar bem legal mesmo o Sam a gente tá usando aqui o Samson, né o Samson, se eu não me engano ele usa o Muscle Car que também não é tão bom assim comparado com os outros carros, né, galera quem sabe jogar com o Muscle Car realmente faz chover com o carro mas aqui, olha pra você ver ele tá em sexto ele não tá tancando e quando a gente joga com o Sal ou com qualquer outro esqueci, com o Colin mano, ele sempre ficou em primeiro segundo e terceiro, né então realmente a gente vai ter que jogar com esses companheiros de equipe galera, realmente é o que vocês falaram o GT2 aqui nesse jogo é um absurdo também que carro bom, velho que dirigibilidade fantástica a aceleração do carro é fantástica mano, que carro top pra caramba, velho vocês viram, o original a gente olha ele original não dá pra botar muita fé no carro, velho você olha assim, ah, velho é um carrinho normal e tudo mas depois que você tuna, velho meu Deus depois que tuna esse carro ele vira o demônio não tem pra ninguém, velho esse corte aqui que corte também é apelão, viu agora vamos pegar aqui o corte do Underground o Wanda Globo ali tentou atrapalhar a gente mas não conseguiu muito, não a polícia vai ficar até o final da corrida, né ó, 280, rapidão Wanda Brian oi Wanda Brian saudade de você na verdade não, né, velho Lady Vibri também fala se você tá com saudade se você fala que tá com saudade da Wanda Brian ela vai aparecer pra te atrapalhar Lady Vibri já dizia isso, né, galera tá, a polícia aqui como eu imaginava ficou atrás da gente até o final da corrida, né padrão não atrapalhou a gente é ganhar ganhamos a corrida aqui tranquilamente com o nosso GT2 caramba eu posso colocar ele aqui em um dos melhores carros do jogo com certeza, viu, galera posso falar pra vocês que eu tô considerando ele um dos melhores carros que a gente já jogou até agora o 911 GT2 que carro apelão que carro forte, velho e que dirigibilidade fantástica também a gente vai trombar com um tanto de polícia aqui eu tô indo pra cá porque ali tem um lugar de despistar vocês tão vendo ali no mapa? olha, velho que tanto cê é louco, velho que tanto de onde que vem esse tanto de polícia já vamos dar o drible do Ronaldinho aqui, ó nenhuma delas pegaram aqui o corte então aqui já vai dar pra despistar beleza, ou não ou não, né despistou nada, velho polícia tá com sangue nos olhos atrás da gente vamos esperar ela aqui elas todos foram pro corte ali do underground mano, a gente já vai despistar, ó que beleza sem precisar fazer nada despistamos, velho ela tava com sangue nos olhos porém não é das mais inteligentes né, galera ela tem uma burrice artificial por trás então aqui demos o drible do Ronaldinho e ficou tudo de boa tá, o cooldown já tá aumentando bem rápido eu já vou ir pra área de cooldown ali, só que acho que não vai dar tempo de chegar lá não, a gente vai despistar antes beleza não deu tempo da gente chegar tá tranquilo e já vamos procurar a outra corrida ali daquele territóriozinho pra gente conquistar mais um território né, galera aqui temos um sprint e um checkpoint eu vou fazer o sprint que eu quero usar o nosso 911 GT2 contra outros automóveis não adianta você ter um carro absurdo e não usar ele contra outros oponentes usar ele sozinho né, mano eu quero nover outros oponentes contra a gente cara vamos chamar ele de modo prego né, velho vamos ser sinceros vamos chamar ele de modo prego vambora tá, essa ele é McLaren não tancou aqui a aceleração do modo prego olha, ficou bonito o carro além de tudo ficou bonito que não adianta também o carro ser muito bom e não ser visualmente agradável né, galera não adianta o carro na minha opinião ele tem que ser bom e tem que ser bonito também você tem que se sentir bem jogando com o carro e é o que está acontecendo comigo aqui jogando com o GT2 com o modo prego desculpa tá, com o modo prego tá acontecendo isso além de eu estar gostando pra caramba do carro eu acho ele extremamente bonito mas não é todo mundo que acha o design do 911 bonito não galera é um design controverso né é um design mais nostálgico mais vintage né vamos lá mas os caras não estão aguentando mesmo velho a banda Globo querendo atrapalhar sai eu devia ter pegado o corte tem gente que fica falando aí também que eu não pego os cortes mas galera às vezes eu não estou prestando atenção aqui na corrida às vezes eu estou prestando atenção no vídeo que às vezes eu estou olhando pro lado aqui pro meu playback pra ver se o vídeo está sendo gravado legal se o áudio está sendo gravado bacana porque muitas vezes eu já gravei o vídeo no final não gravou áudio e tudo mais tem problemas assim que podem acontecer na hora que você está gravando então eu fico olhando pro lado às vezes prestando atenção pra ver se está gravando tudo certo e tal e às vezes eu não estou prestando tanta atenção na corrida assim galera por isso que pode passar desapercebido um corte ou algum detalhe do jogo e até agora eu não troquei o nosso companheiro de equipe esqueci de novo e a SLR passou a gente aqui vamos embora vamos pegar ela ali já está acabando a corrida filhão é galera difícil viu dei bobeira aqui no final da corrida acho que a gente não vai tancar tá acho que não vamos tancar aqui não vai ter jeito de tancar SLR não eu vou aproveitar aqui vou voltar pra nossa garagem tá galera eu vou mudar aqui a nossa equipe velho porque realmente velho o Sanson também não tanca tanto vamos colocar aqui o sal com a galhardo dele que vai melhorar muito pra gente a gente ativou tá ele está ativo agora tá tranquilo agora com o sal eu acho que vai melhorar demais ó vai ser outra coisa eu vou fazer o mesmo sprint galera com o sal agora vocês vão ver a diferença tá vocês vão ver a diferença velho é outra conversa a corrida vira outra o sal é muito apelão mesmo apesar dele ter me atrapalhado várias vezes aí no decorrer da série é um caso de amor e ódio eu com o sal podemos dizer né galera é amor e ódio eu com o sal mas mano quem ama e odeia ao mesmo tempo é porque ama pra caramba tá ligado quem ama e odeia é porque ama pra caramba galera ó ó ó o sal aqui já tá em terço já tá em segundo ó vamos lá sal vamos buscar esses ondas aí velho o sal já é outra coisa é outra conversa vamos pegar o corte aqui vanda globo vanda globo me atrapalhou e atrapalhou o zonda também vanda brian aqui vamos pegar o corte vamos lá sal vamos matar a saudade aqui do do vácuo velho sai fora dei um totózinho de leve vambora sal é o sal não tá conseguindo chegar no 911 GT2 não velho no modo prego na verdade né polícia chamando todas as unidades vanda globo eu preciso chegar no 911 para a sua não 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 você tá vindo um monte de via atua ó lá lá olha o sal me ajudando a capotar a polícia velho aí sim vamos lá pegamos aqui o vácuo não deu pra deixar o pneu com os caras meu Deus sal pode ir embora vou desativar o sal aqui pra deixar ele embora que eu tô batendo em tudo que existe aqui no jogo tá deixa o sal ir embora ali olha a diferença de um companheiro de equipe bom galera é outros 500 sal me perdoa por tudo que eu já falei de mal pra você tá não foi sem intenção juro por Deus cara tá olha o sal tô falando galera tô falando mano é outros 500 a gente não precisa nem preocupar em ganhar a corrida o sal faz isso pra gente meus amigos o sal faz isso pra gente ganhando 30 mil aqui e conquistamos mais um território velho tá aí paraguay team conquista mais um território falta só 3 falta só não faltam 4 faltam 4 territórios ali ainda do território ali da região do Darius pra gente conquistar tudo e liberar a tão famosa Race War e deixa aí nos comentários galera se é nessa Race War que a gente vai liberar a M3 GTR porque tem gente falando que libera a M3 GTR e libera um como é que fala um vinil também né aí ó como não podia deixar de ser também um circuitozão aqui com uma Defense Race meu Deus do céu vamos fazer né galera já tá aqui vamos fazer vamos lá vambora estamos com o Sal Stay For Me vambora então Sal Stay For Me ah lá temos o GTR R35 aqui nesse jogo caramba eu quero jogar de GTR também galera quero jogar de GTR aqui nesse jogo também mano 300 por hora rapidão ele não tem tanta top speed pelo que eu pude ver porque ele a 306 mais ou menos ele já passou pra sexta marcha então top ô pode ET você virou Dick Vigarista agora meu amigo não ó o Sal galera olha o Sal que orgulho velho vai embora Sal vambora tá mas galera ele não tem muito top speed mas aqui no Need For Speed Cabo a gente não precisa de tanto top speed assim porque as coisas são mais travadas né então a gente não precisa focar muito no top speed não a gente precisa mais focar na aceleração e dirigibilidade mas porém entretanto o top speed interessante é bacana também ele deve fazer aqui seus 350 por hora é o que eu chuto tá ele fazer 350 por hora eu posso falar pra vocês galera um dos casos mais divertidos até agora viu com certeza o modo prévio tá sendo um dos casos mais divertidos até agora que carrinho na mão velho é um carrinho pequeno tá ligado você consegue pilotar ele extremamente fácil impressionante o quão o carro é fácil de se pilotar olha essa roda ficou daquele jeito velho ficou daquele jeito no carro vamos lá vamos aproveitar a reta aqui pra fazer 300 por hora vambora o ruim que o sol fica enchendo o saco né velho falando o tempo inteiro aqui no nosso ouvido o tempo todo me falaram aí também nos comentários que tem como desativar só que deixa deixa ele falar ele tá me ajudando pra caramba olha lá em segundo colocado toda corrida eles ficam em primeiro ou segundo ou terceiro galera é isso que eu falei pra vocês esse corte eu não peguei porque realmente eu não gosto dele última reta aqui da corrida e é nossa velho ninguém vai pegar o nosso território não ninguém vai pegar a nossa corrida não galera podem ficar tranquilos a corrida é nossa e vai continuar sendo mano 3 mil aqui por ganhar uma corrida de defense race e vamos agora pra mais um território aqui na região do Darius tá vamos conquistar mais um território aqui falta só uma corrida tem essa corrida de eliminação e temos aqui um checkpoint vamos fazer o checkpointzão aqui porque pra fazer uma corrida de eliminação onde a gente não tem nitro realmente eu vou ter que pegar um carro muito forte galera teria que ser o Aldi Lemans mesmo pra fazer uma corrida sem nitro porque o GT2 ele é absurdamente bom só que o nitro eu acho que vai fazer muita falta pra ele tá ligado acho que vai fazer muita falta pra ele pro Aldi Lemans nem tanto então eu acho que vai ser interessante a gente fazer aquela corrida ali com o carro com o Aldi Lemans ou com o carro do nível do Aldi Lemans acho que vai ser mais interessante e fazendo essa corrida aqui a gente já vai conquistar o território já vai ser muito bom vai faltar só 3 aí pra gente conquistar mais um vídeo um ou dois mais um vídeo esse mais um vídeo a gente já conquista todos os territórios aqui da região do Darius e libera a Race War galera pelo menos se tu der certo eu quero ver se aquela corrida que tava bugando ela vai continuar bugando porque se você continuar como que a gente vai fazer o último Race War galera que é a Race War que a gente precisa fazer todas as corridas do mapa pra liberar como que vai ser aí eu não sei vou ter que dar um jeito aí não sei se trainer não tem como usar porque eu já tô usando um mod usar um trainer em cima do mod que é meio complicado não sei como é que eu vou fazer não tomara que até eu chegar lá eu já tenha desbugado sei lá às vezes sai alguma atualização pro mod e resolve esse problema quase que eu fico ali na Hilux é mas ela me deu um totózinho matador sabe aquele totó sutil mas que atrapalha pra caramba galera foi isso mesmo que aconteceu ae ae nossa quase que não deu pra pegar o corte eu tava a milhão se não desse pra pegar o corte ia ser uma batida eu ia entrar dentro da parede de tão forte que eu ia bater eu ia entrar dentro da parede tá aí o carro ficou bonito essa geração do 911 não é a geração que eu goste tanto assim essa geração 996 mas esse GT2 aqui ficou lindo demais falta aí só 3 territórios pra gente conquistar tudo que a gente quer galera mano tamo indo muito obrigado né passei aqui sem querer tá voltamos deixa eu ver aqui tem mais um território ali que falta só mais uma corrida também pra gente conquistar ele olha lá esse território aqui do meio esse bem pequenininho tem esse checkpoint e temos outra de eliminação também galera pra ser feito já fiz uma de checkpoint aqui no território anterior essa aqui eu vou fazer de eliminação vamos ver se o GT2 vai tancar na verdade vamos ver se o modo prego vai tancar né galera vamos lá e aqui a gente é no mano a mano galera a gente não tem companheiro de equipe não os caras ali pelo GT estão com companheiro de equipe olha lá o cara está com um Challenger e um Corvette com o mesmo vinil ou seja provavelmente deve ser da mesma equipe a gente não a gente está sozinho na raça e sem nitro ainda lembrando que os oponentes eles continuam tendo um nitro deles normal pra peidar na minha cara é aqui a primeira volta a gente deu foi a distância dos caras galera ó deixamos todo mundo pra trás o GT2 aqui mano pelo jeito eu subestimei o GT2 pelo jeito aqui subestimamos e muito o GT2 você é louco velho olha que automóvel velho é outro level de carro é outro level galera Porsche é forte por isso que eu amo essa marca deixem nos comentários se vocês gostam ou não da Porsche eu sou apaixonado eu já falei pra vocês em vários outros vídeos o cavalo Porsche é um cavalo um pouco mais forte que o das outras montadoras se tem um carro com 600 cavalos de outra marca e tem um Porsche com 600 cavalos e os dois vão correr podem ter certeza que os 600 cavalos da Porsche é mais forte que os 600 cavalos do outro carro velho é impressionante cara igual eu já falei pra vocês 911 Turbo S né que é o 911 mais forte tirando os GTs ele dá pau em aventador velho se você pegar um geração 991 Turbo S que tem aí 560 cavalos dá pau em aventador com 700 cavalos se você pegar a geração 991.2 que é o face lift né do 911 991 já tem 580 cavalos já estunca um aventador se você pegar o 992 que é o mais novo que tem 650 cavalos no Turbo S cara é estompe galera é estompe total sou fã de Porsche não tem a mesma emoção não tem o mesmo visual do que a Lamborghini com a Ferrari e vocês sabem o tanto que eu gosto de Ferrari por exemplo tá mas Porsche tem que ser respeitado Porsche tem o seu lugar velho não tem como cara que interessante galera a gente fez aqui as duas corridas daquele território e a gente ainda não conquistou realmente a gente vai ter que fazer a terceira pra conquistar ele interessante era pra ter conquistado já de cara não tem problema vamos fazer então esse checkpoint vamos conquistar eu quero sair do vídeo de hoje com esse território conquistado mano vambora vambora aí vai faltar só dois territórios aqui na região do Darius vai ficar completamente tranquilo eu nem estou olhando o que a gente libera mais nas corridas porque já não está sendo tão importante assim a gente já tem muito carro a gente já tem também todas as peças de performance que a gente precisa então por isso que eu não estou olhando muito o que a gente libera em cada corrida galera estou só fazendo o mesmo estou fazendo por conveniência em questão de território as corridas que a gente está fazendo meu Deus que carro gostoso aqui vai ter um corte deixa eu pegar esse corte aqui é muito bom ele tira uma distância absurda tá beleza velho tá beleza eu não vou pegar esse corte aqui do estacionamento velho porque ele não sei lá não me agrada tanto só que eu deveria ter pegado porque eu errei essa curva né então não agradar por não agradar era melhor ter pegado tem muito corte nesse jogo que eu não gosto tem muito corte muito bom mas tem muito corte que eu não gosto por isso que até eles tiraram olha esse aqui por exemplo tá vendo a gente faz um esforço absurdo para entrar no corte é esse aqui até que foi bom se eu tivesse entrado nele certo beleza só que tanto que os desenvolvedores aqui do mod acharam que os cortes não são tão importantes que eles tiraram os companheiros de equipe que vão e olham os cortes pra gente né isso aí é outra prova que não tem tanta necessidade assim os cortes aqui nesse jogo né galera então tá aí mais uma corrida feita né liberamos o que liberamos roda roda interessante a gente tá precisando e mais um território conquistado finalmente né mas eu vou ganhar todas as corridas desse território pra conquistar ele faltam só dois agora e tá tudo no esquema galera deixa aí então continue deixando nos comentários dicas e sugestões vocês sempre me ajudam muito com os comentários eu leio muitos comentários aí bem interessantes mesmo então continuem deixando deixa o like se inscreve no canal ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo galera só tenho a agradecer vocês por tudo muito obrigado pelo apoio falou e até o próximo vídeo mano fui tchau